Oi gente, vocês me fazem muitas perguntas e por isso decidi de fazer outro vídeo onde respondo as suas perguntas e por isso tenho aqui o meu computador e vou responder as perguntas que estão embaixo do último vídeo, do vídeo onde respondo as perguntas e vocês me deixam muitas perguntas e então vou começar a responder, vou fazer espontaneio, então o que temos aqui? Vamos lá! A Tânia pergunta, quantas línguas você fala? Eu falo alemão, claro, então falo inglês, sim, aqui cada criança aprende inglês a partir de 10 anos na escola e depois aprendi francês na escola a partir de... foi a partir de 13, 14 anos, se aprende francês ou latino, se pode escolher e depois aprendi espanhol num curso e também já estudei um pouco de italiano e também um pouco de holandês com um livro mas sim, eu acabei de novo e sim, agora estou muito concentrado a português porque é muito difícil de aprender português e espanhol ou italiano porque as três línguas são muito parecidas, então, por exemplo, quando agora quero falar espanhol vou fazer uma mistura de português e espanhol e... sim, então, de momento só quero falar português e estou concentrado a aprender português O Luiz pergunta, pra que time você torce? Não assisti muito futebol, mas como sou de Munique, torço pra Bayern München, claro, mas não assisto muito futebol Só durante a Copa eu assisti muito e estou muito feliz que a Alemanha ganhou e sim, toda a gente aqui está muito feliz e foi uma festa grande domingo à noite e sim, quando a equipe chegou em Berlim foi incrível e queria muito estar ali porque foi cheio de gente, acho que foi 300 mil gente em Berlim esperando o time alemão incrível Próxima pergunta O Luiz pergunta, teve alguma coisa que você não gostou no Brasil? Tenho que pensar... Sim, me lembro que uma coisa que eu não gostei foi esperar no supermercado Sempre quando fui no supermercado tive que esperar muito, muito tempo, mesmo se só entrei pra comprar uma garafa de água tive que esperar muito, muito tempo e foi muito... Às vezes me lembro, uma vez eu fiz compras num domingo num supermercado e comprei, não sei, 5 ou 6 coisas e a fila foi em toda a loja e tive que esperar, acho, mais que uma hora e o meio dia você passa no supermercado pra esperar e já todas as caixas foram apertas mas ainda foi muito, muito tempo pra esperar O Mason quer saber qual clima você acha melhor, ou da Alemanha ou do Brasil? Eu gosto muito do verão, como muitos alemães, então quando o sol aparece, toda a gente vai fora, aproveita o sol vão nos parques, vão nos lagos, não temos muita praia, só no norte nos rios e se deixa deitar no sol e sim, aqui o verão só é de junho até agosto, então nesse tempo aproveitamos muito do tempo, do verão, do calor mas também o inverno pode ser lindo quando há sol e neve, mas o frio, sim, às vezes é bom mas eu gosto muito do verão e gostei muito, sim, o clima no Brasil claro, às vezes é um pouco demais quando à noite há muito calor e não consegue dormir e sim mas, digo, gosto muito do verão e praia e calor Próxima pergunta, a Daniele pergunta Qual o tipo de doce que vocês mais consomem na Alemanha e qual o prato típico de seu país? Doce Aqui comemos muito chocolate e comemos muito chocolate de Milka, Ritter Sport, se vocês conhecem o que mais? 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 Sim, também muitos biscoitos, coisas assim E qual o prato típico da Alemanha? Sim, aqui se comem muitas Batatas, muito carne, Sousicha Mais prato típico? Aqui no sul o prato típico seria, acho, Schweinebraten mit Knödeln und Blaukraut é um carne do porco, Schweinebraten e Knödeln são bolinhos de patatas, gosto muito, com uma salsa e Rotkraut é um tipo de verdura, vermelho e sim, isso é um prato muito típico do sul da Bavaria E o que mais? Sim, claro, Bratwurst, Sousicha com Sauerkraut, como se chama, não sei, vou colocar aqui O que mais? Quando vou num restaurante a próxima vez, vou mostrar umas comidas de aqui Próxima pergunta Já pensou em visitar Rio Grande do Sul? Sim, claro, ainda não conheço o sul do Brasil Só fui, o mais sul foi São Paulo, mas claro que quero conhecer o sul do Brasil também Eu já vi imagens e parece muito, muito lindo e acho que é bem interessante com a influência alemã lá e queria muito ver isso e sim, seria muito legal E talvez a próxima vez no Brasil Talvez a próxima vez no Brasil vou conseguir visitar o sul do Brasil Ah, uma última pergunta A Fran Silene pergunta Na Alemanha se encontra muitos neo-nazistas? Primeiro, não Não Como vocês sabem, a nossa história foi muito triste e muito oscura Houve duas guerras E no mundo inteiro se fala muito sobre isso e também é importante falar sobre isso, discutir porque aprendemos disso Mas hoje é muito, muito diferente Hoje é muito, muito diferente São simpáticos E não tem que ter medo aqui como estrangeiro e muito seguro aqui para viajar A gente gostar A gente gosta de ajudar E mesmo se vocês não falam alemão, a gente vai tentar de ajudar e perguntar E claro que sempre há gente doida Mas não há mais muita gente que tem esses pensamentos nazistas Então não se preocupem Então Foi isso para agora Vou fazer mais partes porque há muitas muitas perguntas e quero responder a todos Então, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo Até mais, tchau! Tchau!